Então gente, eu tô aqui na esquina do Zote, que agora vai ganhar um nome, vai se chamar restaurante Vila Mix. Pesquisa Vila Mix na internet o que que é. Eu pesquisei Zote na internet, gente Zote não é nome de pessoa, eu achava que Zote era sobrenome de uma família tradicional, de uma família grande em São João Del Rey. Mas não é não, por surpresa minha, Zote é um termo até pejorativo na internet. Depois vocês procuram pra saber, é de origem alemã, Zote, entendeu? Eu fiquei até triste, eu achava que Zote era uma família, mas é um termo, é um adjetivo que as pessoas falam. Mas aqui, na esquina do Zote, que agora vai ser Vila Mix, que vai ser inaugurado, esse nome ainda vai ser batizado, vai ser inaugurado, e essa rapaziada que tá investindo aqui é um pessoal que vem de Tiradentes, que eu já fiz uma matéria de manhã aqui na hora do almoço, e agora eu tô aqui mostrando pra vocês. Vim comer uma pizza. Aqui é segunda-feira hoje, e tá bombando, olha aí ó, o movimento aí ó. Então, agora a esquina do Zote vai voltar a ter um astral com uma vibe bem interessante. Então, gente, o pessoal que tá tocando esse estabelecimento aqui, aqui na esquina do Zote, que vai chamar Vila Mix, a partir de agora, é Vila Mix Restaurante e Chopperia, não é isso? E vai funcionar durante o dia e a noite também. E ali, onde era o carro de boi, vai ser Vila Mix Bar Pub. E vocês vão ter muita novidade, vai ter um painel pra vocês tirarem foto lá, vai... E esse pessoal que tava em Tiradentes, é o pessoal que sabe o que tá fazendo. Então, vai dar uma virada aqui nessa esquina do Zote aqui, vocês vão ver a diferença que vai ficar isso aqui. Isso aqui já é bomba mesmo, né? Agora, essa galerinha nova que chegou, vai trazer um astral diferente. E ó, eu vou lá no Bonfim depois, pra gente visitar o bar do Zote, que eu falei que é de lá. Nós vamos conhecer a história do Zote lá do Bonfim, tá bom? Me acompanhe, curte aí, compartilhe e comente também. Se você conhece algum Zote aí, põe o nome dele aí, marca ele aí mesmo atrás. Tá bom? É isso aí.